Eu queria, porque eu acho legal que a gente tá falando de um esporte, a gente, basquete é muito coletivo e a galera, né, do basquete, o grupo, técnico, o grupo de equipe, eu acho legal trazer um esporte que aparentemente a gente acha que é individual, mas não é, mas não é, então assim, tem muita gente em volta de uma pessoa que tá jogando, mas vocês viajam sozinhos, não é? Hoje em dia menos, cada vez menos, porque tem mais dinheiro, eu viajei muito tempo sozinho ou com o meu treinador. E aí era assim, tipo, vocês, como é que, gente, é porque eu não sei mesmo, mas tipo, vocês decidem o calendário e aí vai. Sim, é o que você entra. Aí até que o técnico vai? É, o técnico vai pela quadra que você quer, o campeonato que vale a pena, tem maiores e menores, o teu ranking te mostra se você pode jogar um Roma, Madrid, ou se você tem que jogar um campeonato pequeno. Sim. Mas essa escolha é você. O que eu acho a respeito de esporte individual e equipe, que eu acho que é muito, que vale muito aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, Eu tenho uma visão que todo esporte, ele é coletivo, porque ou com parceiros ali, ou com time, mas todas as profissões são individuais. Explico. Você pode ter um time maravilhoso, mas no último segundo a bola cai aonde? Na mão de quem? Na tua. Ela queima. E a vitória está na tua mão ou fora da tua mão. Então, o tempo inteiro, lógico que a vitória não depende só de você, porque essa é a diferença do Gui para mim. Às vezes ele jogou para caramba, mas a última bola não caiu para ele, caiu na minha mão e eu nem aro, velho. É bola total. E aí ele vai falar, cara, eu fiz 50 pontos e a gente perdeu, porque os caras me marcaram na última bola e a gente perdeu. Nisso eu acredito. Mas eu não acredito na coisa individual, porque toda hora você treina, 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 tem a tática isso e aquilo, e na hora do arremesso, na hora da rebatida, na hora de fechar um negócio, na hora de entrevistar uma pessoa, é você que faz. E é você que faz bem ou mal. Então, eu não conseguiria jogar esporte coletivo, no sentido de eu me doiria demais não poder definir. Ou não definir. Porque eu não tinha nenhum problema de falar, fui eu. Errei. Eu acho patético, ridículo, quando o cara, último minuto, está ganhando de 1x0, último minuto, o cara perde a bola, o cara tira e faz uma lambança ou um frango de um goleiro e fala, o time perdeu. Então, o time perdeu, mas você... Você cagou. E assuma a desculpa, assuma. Ah, mas você não pode expor o Gui, porque ele errou o lance livre. Cara, a gente estava ganhando e o cara errou seis lance livres. É, eu assumi. Foi você que perdeu. Assume. E você levanta a mão e fala, cara, hoje fui eu, mas já ganhei 42. Qual é o problema? Tem uma história engraçada desse negócio do lance livre. Eu jogava na Itália, a Gabriela estava comigo. E eu jogava na Virtus Bolonha e ela trabalhava no ginásio, o negócio de estar entregando estatística. Ah, é, eu estava trabalhando no ginásio. E a gente jogando uma final em casa. Eu estava jogando uma bem, aquele torneio que era uma Copa Itália. Era final, né? Era final. Aí, puta, a gente para ganhar o jogo, um companheiro meu sofre falta. Ele erra os dois lance livres. A gente ainda pega o rebote, a bola cai na mão dele de novo. Pum, a falda de novo. Ele erra de novo os lance livres e a gente perde o jogo. E perdemos a final, vice-campeão e tal. Aquela frustração. Ela que entregava estatística para a imprensa. Ela, tadinha, acho que ela quis me animar. Foi, foi. Falhei, galera, falhei. Ai, não. Sabe o que acontece? É que se... Não, eu falei assim, amor, mas olha só. Amor, mas olha só. Se você ganhasse, ia ser MVP. Isso ia ser... Porque eu vi os votos, a galera tinha votado tudo em você. Tudo em você, mas como perdeu, você não dá o MVP para o time que perde. Ah, eu... Aí, a carinha dele, assim, ó. Obrigado. Obrigado pela informação. E eu achando que estava motivando o cara, né? Tipo, eu errei muito. Mas é isso, o cara errou, você perdeu o MVP por causa disso. Exato, mas isso é o trabalho de equipe. É isso que o esporte ensina para a gente. E isso é em esporte individual e em esporte coletivo. Porque quando você não vai bem, eu sou técnico também que não vai bem. Total, ele perde. Ele perde dinheiro. Não é? Faz parte perder e ganhar junto. Exato. Mas se ele não te passa uma instrução boa, se ele vai, ó, contra, sei lá, o Pete Sampras, não sei, né? Mas tem que jogar no fundo. Tipo, no fundo o cara domina no fundo. É, não, total. Total, total, total. O outro operador físico não está te deixando a ponto de estar cansado no dia. Mas machucou você no dia anterior. É. Tchau.